Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Tá começando aqui mais um vídeo pro nosso canal, tá bom, meus amores? Gente, agora eu vou comer aqui um cuscuzinho, gente, que hoje, amor, eu vou fazer a pintura da cozinha, né? Vou pintar todo de branco mesmo, amor. O que eu vou deixar rosa, amores, é a parede da pia mesmo, que eu pintei. Por quê? Eu não vou fazer mais nem detalhes, não. Porque vocês falaram, Regiane, por que você não pinta toda de branca? Porque eu falei que ia pintar toda de rosa, né, amores? Aí vocês falaram, Regiane, pinta toda de branca pra ficar mais claro. E realmente, gente, fica mais claro, né? A cor branca, assim, pra quando eu quiser fazer uma janta, a claridade ficar melhor, né? Aí eu comprei um pacote super cal, né? Pra pintar. Amores, eu só não vou pintar a parte do armário. Por quê? Porque esse armário é muito pesado. Não tem como eu afastar ele só. O luz tem que estar em casa, tá bom? Então, eu vou... não vou pintar essa parede do armário, né? Até porque o armário praticamente cobra a parede toda, porque minha cozinha, ela não é alta, ela é baixa. Então, vou deixar pra outro dia pra pintar a parede do armário. Tá certo, amores? Gente, mas antes de começar esse vídeo, eu peço pra vocês, do fundo do meu coração, gente, vocês sempre estão perguntando aí, Regiane, como é que eu posso te ajudar? Então, gente, a forma de vocês me ajudarem é irem nesses canais que eu estou indicando. Por quê, amores? Porque a pessoa divulgou outras vezes comigo, porque dá retorno à minha divulgação, tá bom? E eu quero divulgar hoje o canal da Raíssa Silva. A Raíssa, amores, ela tem dois filhos. Sim, amores, a Raíssa, ela tem dois filhinhos, né? Porque a Isabela me atrapalhou aqui. Ela é de Japeri, do Rio de Janeiro. Lá no canal dela, amores, ela traz... decorando a cozinha dela, né? Tudo rosa, tá bom, amores? Tem bastante reforma. Tem faxina, amores. Tem vlog. Estou deixando aqui do lado o canazinho dela passando. E faça você mesmo. Tem comprinhas, tem vários conteúdos bons e diferenciados. Tem outros conteúdos a mais nela, mostrando achadinhos, tu pela loja, essas coisas. Vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vou fixar também o comentário dela, pra você clicar no link que tá aí nos comentários fixados. Você vai direto pro canal dela. Se inscreva, gente. Dá uma averiguada no canal dela. Assistam os vídeos. Se vocês gostaram, vocês se inscrevam e comentem. Vem pela Regiane Souza. Vocês não fazem ideia, meus amores, o quanto a pessoa fica feliz quando eu divulgo. E vocês vão lá e se inscrevem, tá certo, amores? E é isso, amores. Conto com vocês. Beijo. Olha lá, amores. Aqui é o armário. Eu não vou pintar essa parede todinha aqui do armário. Por quê? Porque esse armário é pesadíssimo. Não tem como afastar só. E praticamente ele cobra a parede toda, né? Então eu vou deixar pra outro dia, quando ele estiver em casa. Aí eu pinto, entendeu? Aí eu vou pintar só essa parede aqui, ó. Essa parede. E essa daqui, amores, ó. Tá certo? Vou cobrir isso aqui. Vou pintar ela pra ficar toda branquinha. E vou deixar só essa parede aqui rosa. Esses quadros aqui, amores, eu vou ter que trocar eles, ó. Porque eles estão tudo ficando velhinho. Mas por enquanto eles vão ficar aí mesmo. Vou deixar pra tirar. Só quando eu fazer outros. Porque os outros que eu for fazer, né? Que eu vou pedir pra mulher imprimir pra mim. Eu vou emplastificar. Entendeu? Aí não tem risco de molhar nem nada. E é isso, amores. Bora cuidar aqui. Vou preparar aqui o super carro. Tem que tirar essa prateleira daqui, né? Os ferros daqui. Tomara que eu consiga. Porque esses ferros aqui tão... Não sei, né? Eu acho que tão firme. Mas dá certo, se Deus quiser. E bora lá cuidar. Na nossa cozinha. People make time for what they want. You can keep it moving if you wanna. Take a number out your phone if you're gonna. I ain't even gonna strip, I ain't mad. I know how to act. You won't even catch me talking trash. I could get a-poppin' if you wanted. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí vamos lá, gente, cuidando dessa palha de quê? Eu vou colocar aquela mesinha verde com a talbinha pra mim subir, não sei o que é que eu vou fazer. Não sei se eu vou alcançar, mas vamos tentar, né, gente? Bora lá. Coloquei aqui a água, tá certo? Aí eu vou colocar aqui todinho, gente, isso aqui. Não sei se tem muita água, não sei. Coloquei aqui. Coloquei aqui. Amor, vai dar trabalho, viu? Eu não sei se eu vou alcançar. Eu vou ter que colocar um pouquinho de supercal dentro de uma vasilha, colocar na mão e ir pintando. Porque onde é que eu vou botar esse balde, né? Vamos ver aqui. Eu vou desenrolar esse aqui. Eu vou botar esse balde. Eu vou botar esse balde. Eita amor, isso aqui eu vou ter que passar uma ruma de mão, viu? Porque, ó, pra cobrir isso aqui, que é o que eu passei, olha aí, olha aí, gente, o estrago que eu tô fazendo, gente, eu sou ruim pra pintura, sou péssima. Agora eu vou pintar logo essa parede aqui e vou ficar com essa aqui por último, vou pintar logo essa. Eita amor. Eita amor. Eita amor. Amores, olha aqui a minha situação, cheia de tinta, braço. Aí, gente, já pintei essa parede aqui, ó, tá certo? Aí eu vou passar pra essa aqui, gente, que essa aqui é a que dá mais trabalho, porque ela tem que cobrir a tinta. Gente, eu tô achando impossível. Mas vamos tentar, né, amor? Eita amor. Eita amor. Eita amor. Eita amor. Eita amor. Eita amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, já tá ficando bem clarinha. Parece que vai cobrir, viu, amores? Vai cobrir ali que... Tô deixando secar pra passar a outra mão pra ver se cobre. Mas, ó, aqui tá pintada. Gente, fica esses buraquinhos aqui porque é só só piscada, não é rebocada, né? Ainda tá secando, né? A gente tem que esperar secar, né? Pra gente passar a outra mão. Ó, aqui, ó, tá pintada. Aqui eu passei três mãos, amores. Aí fica esses buraquinhos aqui, ó, porque não é só piscada. Ó, não é rebocada a parede, é só só piscada. Ó. Ali, gente, ó, eu dei só uma mão porque... É, como é que se fala, né? Fica alto, entendeu? Aí vai ficar faltando só essa parede aqui. Mas esse aqui não tem problema agora, né? Porque o armário fica cobrindo. Ó. Não é qualquer dia eu pinto essa parede aqui. Mas tá, ó. Ficando show. Aqui embaixo eu pintei, ó. Tá secando ainda. Olha aqui, gente, o estrago. Olha aqui, amores. Uma coisa que eu não sei é pintar. Eu sujo tudo quando eu vou pintar. Olha aqui. E o pior é que não tem papelão, amores. E é isso. Olha aí, ó, aqui. Como é que tá de tinta. Ainda bem que sai, né? Que é cerâmica, sai. Aí, gente, eu dei que tirar esse quadro daqui, ó. Vê como eu sou desastrada? Os pinguinhos, ó. Caiu aqui. Vou ter que tirar, amores, daqui esses quadrinhos. Vou deixar pra colocar o novo, quando eu mandar fazer. E é isso, gente. Aí, quando eu terminar aqui, né? Vou passar mais uma mão só nessa parede aqui. Aí, quando eu terminar, eu volto com vocês, tá bom? Amores, finalizei aqui. Joguei água aqui no meu rosto, tá bom? Mas tá cheia de tinta, minha mão. Se você ver meus pés, como é que tá pingando tinta em cima. Então, amores, finalizei, tá certo? Aqui a cozinha. Tá secando, mas já terminei. Ó. Vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês. E deixa eu falar pra vocês. Amores, aquele dia que eu pintei essa parede rosa, eu tinha falado pra vocês que terminaria de pintar a cozinha, né? Só não tinham pintado naquele dia porque tinha sobrado muito pouca tinta. Então, esse vídeo vai ser a parte 2 da transformação na cozinha. Tá certo? E é isso, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês como foi que ficou. Aí vou dar continuação ao outro vídeo. Então, ignora que eu vou estar com essa mesma roupa. Vou estar toda descabelada desse jeito no próximo vídeo. Porque assim que eu terminar esse, já vou começar outro. Que é organizando. Gente, a pia tá imunda. Ai, Maria, tá um ó. Ó aqui. O tanto que eu tenho pra arrumar, amor. Dos negros com milho no fogo eu coloquei ainda. Onde é que tá a cor do prato? Bem ali. Coloquei o fogão e a geladeira ali, né? E é isso, gente. Eu vou agilizar aqui. Vou ver se eu coloco essa prateleira, gente. Aqui vou dar um jeito pra colocar. Que eu quero duas. Vocês vão ver o resultado, amor. No próximo vídeo. Tá bom? Que não tem como, amor. Não tem como finalizar eu fazer esse vídeo todo em um vídeo só. Porque vai ficar enorme o vídeo. É muita coisa pra fazer. Meu celular é direto sem espaço. Mas, vocês vão ver. Vou tentar colocar a prateleira. Não sei se vai dar certo. Mas, se não der certo, eu arrumo as coisas. Quando o Luiz chegar, eu peço pra ele colocar. E é isso, meus amores. Vou finalizar o vídeo por aqui. Não percam o próximo vídeo, gente. Que eu vou dar uma mudada aqui na cozinha. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe muito vocês. Que Deus abençoe a família de vocês. E até o próximo vídeo.